e fala galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo mais uma notícia de mercado da bola galera então antes de começarmos o vídeo já peço que deixem seu like aqui embaixo que ajuda muito o canal se inscrevam e ativem o sino das notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então vamos deixar de papo e bora para o vídeo galera na manhã desta terça-feira dia 5 de junho surgiu a notícia do diário carioca que diz o seguinte vasco aguarda a documentação da china para rescindir com riascos exatamente galera o vasco da gama está aguardando um documento vindo da china para selar a rescisão de contrato com atacante colombiano do vierri ascos segundo informações do jornalista fábio azevedo a diretoria vascaína aguarda para hoje a chegada do documento vindo da china para acertar concretizar a transferência com a iminente rescisão o vasco deixará de pagar algo em torno de 9 milhões pelo restante do contrato uma vez que o jogador tem vínculo até dezembro de 2021 então galera tá aí a notícia para você que é torcedor do vasco comentem aqui embaixo que vocês acharam aí do da decisão da diretoria vascaína de rescindir o contrato com o colombiano riascos beleza então galera a notícia foi essa não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo se inscrever no canal e ativar o sino para vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola beleza então até a próxima valeu falou e oi 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 oi